Oh 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 Olha você me faz tão bem Só direto às horas, baby, eu fico sem Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha você me faz tão bem Só direto às horas, baby, eu fico sem Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não toma de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso nosso já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito novo e solta tempo no ar É assim que eu vou te levar, porque Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico sem Coração acelerada, mais de cem Joga, eu não quero mais de mim E você me faz tão bem Olha, baby, não toma de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso 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 já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito novo e solta tempo no ar É assim que eu vou te levar, porque Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico sem Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais de mim Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico sem Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais de mim Você me faz tão bem Oh, 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 oh